A colheita do milho, segundo a safra da microrregião, está sendo comemorada pelos agricultores. Esta é a maior área plantada de milho e safrinha da história, com 70 mil hectares, segundo dados do Deral. A saca está sendo comercializada ao redor de R$ 40,00, um patamar bastante favorável aos produtores. De acordo com o Deral, o custo médio de produção do cereal no estado fica entre R$ 25,00 e R$ 27,00, o que torna a segunda safra 2020 a melhor da história, para esta relação custo de produção versus preço de venda. A semana de sol ajudou e a área colhida de milho na microrregião avançou nesta semana. E os produtores continuam comemorando os resultados, tanto no preço quanto na produtividade. O agricultor Gilberto Oldoni finaliza a colheita em suas áreas e confirma o bom resultado. Está sendo boa. O milho ficou bem de pé, não doa de selo, ficou uma variedade boa. A produção está excelente, boa mesmo. Em relação à média dos anos, se manteve? Sim, se manteve. Até deu um pouco mais nos outros anos. E o preço ajudou também, né? O preço está ajudando bastante. O bom resultado da microrregião não reflete a realidade do restante do estado. A produtividade média, estimada inicialmente em 100 sacas por hectare, caiu para 88,3 sacas por hectare. Segundo o Deral, a falta de chuvas foi a principal causa da redução em âmbito estadual. E o desafio foi a principal causa do estado de minha economia. Obrigado.